boa noite amigos e amigas que acompanham contabilidade tv tudo bem com vocês hoje estamos aqui para resolver outra questão do exame de suficiência mas antes eu peço que vocês clique aqui neste botão vermelho clique aqui e inscreva-se em nosso canal no youtube porque só assim você vai estar atualizado de muitos vídeos novos pilotos que são postados aqui no nosso canal no youtube então é isso compartilhe os vídeos nas redes sociais dê um joinha no vídeo e vamos juntos aí está melhorando nosso conhecimento em contabilidade já aproveitando também melhorar um pouquinho conhecimento na vida e vamos ler aqui um provérbio rapidinho antes de começar a resolução do exercício como é feliz o homem que acha sabedoria o homem que obtém entendimento pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro provérbios então é isso né vamos buscar então conhecimento na contabilidade a sabedoria na área na nossa vida porque com sabedoria a gente vai longe a sabedoria como diz aqui vale mais do que o ouro então vamos buscar aí vamos buscar melhorar cada dia mais também né peço que vocês curtam a página no facebook aí o facebook.com barra contabilidade tv muita coisa interessante está lá então curta a nossa página no facebook dê um joinha lá vamos ao que interessa finalmente que resolver a questão do exame de suficiência segundo exame de suficiência 2014 prova de bacharel questão 07 o assunto aí é o contrato de arrendamento mercantil famoso leasing vamos estar resolvendo ele aí juntos 7 uma sociedade empresária celebrou um contrato de arrendamento mercantil na condição de arrendatária com as seguintes informações bem arrendado máquina prazo do arrendamento 48 meses valor mensal das prestações mil reais valor residual ser pago no final dos 48 meses 1.200 reais valor presente das prestações mais valor presente do valor residual 38 mil 700 reais valor do bem no mercado para compra vista 39 mil reais de acordo com os critérios da nbc tg 06 arrendamento mercantil a operação foi classificada como arrendamento mercantil financeiro conforme as informações acima o reconhecimento inicial irá gerar um registro no ativo mobilizado valor de alternativa a diz que é 38 mil 700 reais a b diz que é 39 mil reais a c diz que é 48 mil reais ea d diz que é 49 mil e 200 reais informação importante aí naquele arrendamento mercantil financeiro é muito importante tá absorvendo essa informação eu vou pedir para vocês primeiro pausar o vídeo tentar responder em seguida vou estar mostrando a resolução do exercício então se você não sabe o que arrendamento mercantil o que é o leasing você vai estar aprendendo aqui neste vídeo se você já sabe você pode estar revisando né para nunca mais está errando essas questões aí teóricas de leasing de arrendamento mercantil vamos falar um pouquinho sobre a nbc tg 06 aí para poder estar sanando esse tipo de dúvida para nunca mais né te pegar numa prova de exame de suficiência de concurso público então pausinho vídeo por favor em seguida eu tô voltando aqui para mostrar um pouquinho aí da resolução um pouquinho do assunto né do leasing do arrendamento mercantil lembrando que leasing arrendamento mercantil é a mesma coisa né então é isso vamos a obra e aí pessoal pausar o vídeo tentaram responder bom vamos ver aqui um pouquinho o que que diz o pronunciamento técnico do cpc 06 sobre o arrendamento mercantil segundo o pronunciamento técnico cpc 06 o arrendamento mercantil é um acordo pelo qual o arrendador é transmite ao arrendatário em troca de um pagamento ou série de pagamentos o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado em aspas assim né eu coloquei o arrendador como se fosse o dono o arrendador é o dono mesmo né só ele ele como se alugasse aquele bem né ele como se alugasse para o arrendatário o arrendatário no caso é o que vai pegar alugado é um inquilino no caso ele vai pagar o arrendatário paga para o arrendador e em troca o arrendador empresta aquele bem e o leasing mais ou menos isso é como se fosse um empréstimo como se fosse um aluguel mesmo a diferença que no final ele pode estar comprando ou não tudo depende do contrato do jeito que é feito muita gente fica confuso nessa hora porque a gente fala que é uma espécie de aluguel né só que ao mesmo tempo é um pouquinho diferente né então vamos continuar lendo as definições para poder estar clareando um pouco mais na cabeça mas assim coloca na sua cabeça que o arrendador ele é o dono que aluga né em aspas é o dono que aluga e o arrendatário ele é um inquilino que pega alugado né para usar e vai estar pagando né por mês ali né para o arrendador então esse é o primeiro conceito muito importante está conhecendo aí sobre o leasing vamos continuar lendo um pouquinho do cpc06 conceito de arrendamento mercantil arrendamento mercantil é um contrato entre duas partes também conhecido como leasing as partes desse contrato são denominados arrendador e arrendatário conforme sejam de um lado um banco ou sociedade de arrendamento mercantil e de outro o cliente objeto do contrato é aquisição por parte do arrendador de bem escolhido pelo arrendatário para sua utilização o arrendador é portanto o proprietário do bem sendo que a posse e usufruto durante a vigência do contrato são do arrendatário o contrato de arrendamento mercantil pode prever ou não a opção de compra pelo arrendatário do bem de propriedade do arrendador dependendo da essência do contrato o arrendamento poderá ser classificado como financeiro ou operacional então isso aqui diz tudo que eu falei lá atrás né resumindo o arrendador ele é o proprietário do bem só que quem vai né usufruir esse bem não é o arrendador porque o arrendador ele está alugando né para o arrendatário então o arrendatário ele vai usar o bem e como ele vai usar ele vai pagar né as mensalidades ali para o arrendador então por isso que eu marquei de vermelho aqui né muito importante o arrendador é portanto o proprietário do bem só que né é a posse e usufruto durante a vigência do contrato são do arrendatário né beleza então fica bem claro né fica bem claro que arrendamento mercantil é um contrato entre duas partes do arrendador e do arrendatário também conhecido como leasing que a mesma coisa leasing é uma coisa de arrendamento mercantil e marquei de azul que também é importante né você está revisando que o contrato de arrendamento mercantil pode prever ou não opção de compra pelo arrendatário do bem de propriedade do arrendador então é isso a diferença de um aluguel é isso né porque no aluguel comum é a pessoa ela vai pagar o aluguel por mês ali né mas no final ele entrega para o dono né e o dono vai lá alugar para outra pessoa né enfim faz aquele bem entender já no leasing dependendo do contrato ele fica como se fosse um aluguel mensal ali né só que no final dependendo do contrato ele pode comprar né se ele quiser ele pode comprar aquele bem ou ele pode não comprar né a grande vantagem que se ele quiser comprar ele iria pagar um valor bem mais abaixo de mercado né já que ele foi meio que descontando nos meses ali né durante quando ele foi pagando de mês a mês ali né então é essa é a vantagem do leasing essa diferença e do aluguel mas é meio parecido e gera muita confusão por isso que é um pouco complicado assunto mas uma vez que você entende isso aqui que eu coloquei na tela fica bem fácil tá entendendo e né continuando aqui arrendamento mercantil financeiro tratamento contábil no arrendatário os arrendatários o inquilino que aluga devem reconhecer os arrendamentos mercantis financeiros como ativos e passivos no seu balanço patrimonial ambos correspondendo ao valor justo do bem arrendado ou caso seja inferior a valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil em vermelho muito importante aqui né diante disso caso o valor justo do bem arrendado seja menor que o valor presente nas prestações o valor justo deverá ser o valor contabilizado então né sempre o menor valor que você vai estar contabilizando ali no início do prazo do arrendamento mercantil o ativo passivo dos futuros pagamentos do arrendamento mercantil são reconhecidos no balanço pelas mesmas quantias exceto no caso de quaisquer custos diretos iniciais arrendatário que sejam adicionados à quantia conhecida como ativo então é o valor justo na questão é maior que o valor presente das prestações por isso o valor presente das prestações é que deve ser contabilizado sendo assim devemos reconhecer pelo menor valor e porque porque não é que vai conhecer pelo menor valor aqui eu já coloquei uma observação já denunciado né na nossa questão a gente vai reparar lá na frente né que o valor presente das prestações é ele no caso é menor né sendo assim a gente tem que estar conhecendo pelo menor valor e qual o menor valor vamos ver porque a gente conhece pelo menor valor que a gente tem que despertar o princípio da prudência o princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior valor para o passivo sempre que se apresente alternativa igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem patrimônio líquido então ela tem que seguir o princípio da prudência agora depois dessa explicação teórica e bem complicada eu vou estar resumindo pra vocês aqui né a gente já entendeu o que é arrendador o que é arrendatário o que é leasing né leasing é uma coisa de arrendamento mercantil já entendemos todos esses conceitos isso aí foi só para poder estar clareando um pouco mais o assunto de arrendamento mercantil mas para a gente está resolvendo esse exercício aqui a gente tem que estar usando o que o conhecimento né que foi visto aqui atrás né é teve um trovão aqui né por isso que eu dei uma parada aqui né levei um susto aqui acho que vai chover voltando para resolver aquela questão a gente tem que estar usando essa informação aqui ó o valor justo na questão é maior que o valor presente das prestações então o valor justo na questão ele vai ser maior que o valor presente das prestações por isso a gente vai estar usando o valor presente né a gente vai estar usando o menor valor que vai ser o contabilizado e a gente vai usar o menor valor justamente porque porque a gente tem que respeitar o princípio da prudência que ele determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para o passivo sempre que se apresente alternativa igualmente válidas né então resumindo tudo né para ficar mais fácil a gente vai estar usando o menor valor aqui né nessa questão e o menor valor é justamente aqui o valor presente das prestações né mais o valor presente do valor residual no valor de 38.700 reais portanto aí gabarito letra a né a gente tem que estar reconhecendo aí respeitando o princípio da prudência né temos que estar usando aí o valor presente das prestações mais o valor presente do valor residual porque a norma diz né que a gente tem que estar reconhecendo é entre as duas alternativas que a gente tem a gente tem duas opções ali né tem a opção de estar reconhecendo o valor justo ou de estar reconhecendo o valor presente dentro dos dois né o que for menor né o que for menor para respeitar o princípio da prudência e o menor valor aqui nesse enunciado é justamente o valor presente das prestações no valor de 38.700 reais portanto né o gabarito letra a poderia ser o valor justo se esse valor fosse menor que o valor presente mas o menor valor que é possível aqui nesse enunciado é o valor de 38.700 reais né você vê que tem outras alternativas com um valor tudo maior aqui né você descarta tudo usa apenas o menor seria mais fácil se você pensasse o princípio da prudência daria até para se chutar na letra A aqui né que é o menor valor até porque o valor presente aqui né no caso ele é o menor valor já fica bem fácil de estar entendendo eu apenas expliquei a teoria assim com definições de arrendador, de arrendatário, de leasing, de arrendamento mercantil porque muita gente não sabe e confunde um pouco isso com aluguel então para ficar mais claro né mas para estar resolvendo esse exercício bastava aí você estar vendo que o valor presente né ele é menor de todos aqui né no caso e você já vai seguindo o princípio da prudência do menor valor marca a letra A então não era tão complicado quanto parece né aqui eu apenas estendi a explicação para poder estar facilitando o entendimento do leasing para daqui para frente você nunca mais errar esse tipo de questão bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o curso de contabilidade né em apostilas em PDF temos o curso de contabilidade geral, o curso de contabilidade de custos e o curso de auditoria que são matérias muito importantes que caem no exame de suficiência qual que é o valor, o pacote 1 que é somente apostilas de contabilidade sai por 20 reais o pacote 2 que é somente apostilas de auditoria também é 20 reais e o pacote 3 que é somente apostilas de custos sai por 20 reais se você quiser todas as apostilas para poder ficar bom mesmo aí nos estudos compre o pacote 4 né que ele sai por 50 reais e você vai ter teoria, explicadinha ali exercícios de exame de suficiência, exercícios de concurso público, comentados passo a passo fora que muitas das aulas que é disponibilizada aqui no Contabilidade TV ela é baseada nessas apostilas, então vale a pena você estar adquirindo para poder estar melhorando o seu conhecimento e como que você vai estar comprando? olha o trovão eu não vou editar isso aqui não, eu vou mandar direto como que você vai estar comprando isso aqui? você vai estar mandando um e-mail para contabilidade tv e está solicitando o seu pacote em seguida você receberá instruções para poder fazer o depósito no banco e por último ao depositar estará recebendo as apostilas por e-mail então tudo feito de uma maneira online sem intermédio dos correios para poder estar agilizando o serviço para você poder estar no menor tempo possível colocar lá no seu tablet, no seu celular, no seu computador e estar aí estudando muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima eu vou deixar um link aqui mesmo no vídeo, na descrição com um link que leva a página do facebook e definindo um pouco aí do leasing, explicando melhor a teoria que se você quiser você pode copiar e imprimir então eu vou estar fazendo isso aí para poder estar facilitando os estudos muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima sucesso na carreira de contador aquele abraço Deus abençoe Jesus é muito grande em nossas vidas e começou a chover começou a chover e é muito bom porque estamos morrendo de calor porque para gravar os vídeos eu tenho que desligar o tem que desligar o ventilador porque senão faz muito barulho aqui e atrapalha o áudio da gravação o microfone é muito sensível então estamos morrendo de calor e essa chuva é muito bem-vinda então valeu a pena aí ralar e até o próximo vídeo galera Deus abençoe sem ele não somos ninguém fui muito bem-vinda